Se eu abrir meu show, desejo esse show Cheio de dinheiro, aguardando as drogas Vou levar essa pique, vou fazer amor Olha o que é de que ela furia, olha a quente que ela cura Como quem me jura, o valor me leva o zinho Sente que ela tá confusa, como que procura, minha mente eu me escuro Um dor de visão noturna, faz três semanas na bunda e a segunda chance Depende de quem passou, bato na cara do moço Pescoço valioso, perigoso do jogo, ele sabe jogar bem Ele pega seu copo na beat, ele derrama cordem, toma no bala, eu completei E acho que eu vi, mirar de nozê Acho que eu vi, coisa que nunca me deu pra ver Pilota tudo de luva, ele tá, cê tirou tudo, não sei te explicar Droga na bag, cash na mochila, tem toca na tag dessa linda mina Ela é promete, a cena já calma, faz sim Tudo que é droga, mistura um pouquinho No pole, dance e rebola pra mim Calma mina, vamos lá no cantinho Por que você tá fazendo assim? Tem coisa que aprende, cê vendo, eu não lendo, te entendo Se você desiste do fim, tá linda Rola, bitch Que que cê prefere? Escapei de balas Cicatriz na pele Quem me disse que eu nunca ia conseguir? Não para de me seguir Aprenda, se for mentir Que eu confesso que nós é mal Se eu abrir minha show desses pulis, cê chora Cheio de dinheiro escondendo as drogas Vou levar essa bitch, eu passei agora Eu tô passando, ela passando e tá passando a hora Se eu abrir minha show desses pulis, cê chora Cheio de dinheiro escondendo as drogas Vou levar essa bitch, eu passei agora Eu tô passando, ela passando e tá passando a hora Eu não vou perder a oportunidade De levar o nome da minha cidade Que Deus cuide da minha vida e do motoco Que me trouxe algumas gramas de drywall Mando de freestyle, minha peça apontada pro meu inimigo Eu e o Sidoka deslizando no beat Calma, liga pro Gucci Eu tô tendo 13 balas, 600 e 80 Que eu nunca vacilo Se eu tô em Guarulhos, São Paulo é aquilo Blueberry na blunt dentro do estúdio Eu vivo entre festas, as beats graves 808 Em plena quarentena Apoca de fazer um dinheiro, eles nunca vão entender Olha o quente que ela fura Eu joguei sal na panela porque eu tenho molho Porque eu sou das ruas, sou da rua, man Big drip, pick me up E aí, a dedo do meio eu pus verme Forte abraço no meus mano que eu troco ideia E que eu confidei a oportunidade Eu trouxe dois mil em nota de verdade Se eu abrir minha show desses pulis e chora Cheio de dinheiro escondendo as drogas Vou levar essa bitch pra um passeio agora Eu tô passando, ela passando e tá passando a hora Se eu abrir minha show desses pulis e chora Cheio de dinheiro escondendo as drogas Vou levar essa bitch pra um passeio agora Eu tô passando, ela passando e tá passando a hora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.